Música Governante, conto na em duas rezeita, a duca carta da Comissário Penteli, a tua saia agente, chefe Gastão Piedade, Roussini e Serviço. Vice-Ministro de Justiça, José Edmundo Caetano, a tete, com a carta da Comissário Penteli, a tua demita, Diretor Serviço Nacional de Inteligência, Gastão Piedade, a tete, com a Cine Serviço, com o Subministério Interior. A tete, com a Cine Serviço Nacional de Inteligência, a tete, com a Cine Serviço Nacional de Inteligência, a Tete, com a Cine Serviço Nacional de Inteligência, a tete, com a Cine Serviço Nacional de Igreja, a tete, com a Cine Serviço Nacional de Custom现os明白 deng воды? Com a Cine Serviço Nacional de Igreja, a tete, com a Cine Serviço Nacional de Igreja, O que é que o público tem a assinatura? Porque o público tem a assinatura. O público tem a assinatura. O público tem a assinatura. O que é que a carta é que o vice-ministro tem a relação com o Sr. Gastão? Se deu quieto em confirmação, o vice-ministro interior António Armindo relacionou o caso NEM. João Carlos Marito da Costa, GEMEN